Fala aí meus amigos investidores desse mundo cripto, olha que coisa maluca O valor de todo o mercado cripto está quase na casa de 1 trilhão de dólares São 998 bilhões de dólares O volume nas últimas 24 horas são de 71 bilhões de dólares O BTC está com a dominância de 38.3, a Ethereum de 20.3 E aí você vê o mercado voltando a subir O mercado animado, o Bitcoin subindo 1% que é a estrela desse vídeo Ele está subindo 1% e nos últimos 7 dias ele caiu 2.29 Se você parar para analisar todo o contexto de mercado Quase todo o mercado está subindo no dia de hoje animado O que é maravilhoso ver todo mundo verdinho Inclusive a Ethereum que subiu só hoje 6% Está maravilhoso o mercado no dia de hoje Se você der uma olhada no índice de medo e ganância Ainda estamos em extremo medo 22 Ele continua nessa região de extremo medo Mas já está quase saindo dela Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias Ver se o mercado reverte e muda sua posição Está muito difícil o mercado Uma consolidação aqui perto dos 20 mil dólares Vou mostrar para vocês aqui São duas semanas já nessa posição O Bitcoin pessoal segurou aqui Desde a semana de 22 de agosto E ficou e até agora está aqui Nessa região fazem vários dias Os indicadores MACD subindo RS subindo No semanal estocástico RS já virando para subir também Se você der uma olhada no gráfico semanal Ele pode não dar continuidade A perna 5 de Elliot E reverter para alto Que seria maravilhoso Seria maravilhoso para o investidor Porque o mercado ia ficar em choque O mercado ia ficar maluco Muita criptomoeda ia subir muito Se ele partisse por 100 mil dólares E seria maravilhoso para o investidor Mas por enquanto a gente tem aqui Um sidebar Num fundo E se ele for rompido Daria continuidade para baixo E possivelmente testaria Os 17.622 Por enquanto ele está tentando Segurar-se aqui Nessa região Do 19.000 19.600 19.900 20.000 Ele fica aí brigando Nessa região Durante o semanal Porém as médias Apontam para baixo Já me deixa preocupado Ele continua abaixo Da linha de tendência de baixa Então Eu já fico com o meu alerta Ligado aqui Tá Se você reparar Aqui no diário Pessoal Ele continua consolidado Fazer vários dias O que eu não faria É comprar Ser um stop Eu ainda não entrei no mercado Romário Eu quero entrar Se eu entrasse aqui Dezenove mil Eu imediatamente Botaria Dezenove mil e novecentos Eu imediatamente Botaria um stop Nesses últimos fundos Aqui No dezenove mil Para dar Um Uma Uma gordurazinha Dezenove mil e quatrocentos Eu já deixaria um stop Caso volte a cair Perderia muito pouco E arriscaria muito Né Eu arrisco Ganhar muito Arrisco Sei lá Ganhar até aqui A média de Sem períodos Por exemplo Você que gosta Do curto prazo Daria quinze por cento E arriscaria Perder aqui Mais ou menos Dois por cento O risco Retorno é maravilhoso Já estaria com stop Ali Mas pessoal A gente tem que pensar No bitcoin A cem mil dólares Não bitcoin A vinte e dois mil dólares Tá Eu penso só Ele é cem mil dólares Não dessa forma Veja que o MACD Está cruzando Para cima No diário Estocático RSI Apontam para cima Médias móveis A média oito Ficou paralelo A média azul Está caindo Que é a média de vinte E a média laranja É a média de cem períodos A média de duzentos Períodos Está lá em cima A gente perdeu Faz tempo No diário E aí o bicho Está pegando Para o bitcoin No diário Eu faria a leitura Do seguinte Eu esperaria O mercado Decidir hoje Ter a abertura Da S&P Ontem foi feriado Nos Estados Unidos Eu passei para vocês Mas eu esqueci E o S&P Pode abrir subindo Hoje De alavancar o preço Mas se abrir Caindo Pode ser um Deus Nos acuda No mercado Eu vou ficar de olho Nas dez e trinta Da manhã Tá Essa foi minha análise Do bitcoin Para essa terça-feira Se você gostou Deixe um like Seja inscrito do canal Compartilhe esse vídeo E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Valeu galera E aquele abraço Para vocês Tchau Tchau Obrigado.